E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Adriano do canal Card Games Brasil. Estamos aqui hoje para mais uma Glamy Play. Uma Glamy Play e um clássico, um clássico. Mono Red Bunny, o meu, a minha versão, contra outro Mono Red Bunny. Agora desse nosso amigo aqui, o Will Silva. Mais ou menos isso, eu tô imaginando. Nome complicado dele. Então pessoal, antes de mais nada eu gostaria de pedir ajuda do canal pessoal, porque pelas novas regras do YouTube, só vamos conseguir receber alguma ajuda do YouTube quando tivermos pelo menos 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. Aí que ele começa a dar uma ajuda. E é uma ajuda pequena pessoal. Só para vocês terem uma ideia, a cada 1.000 views eles pagam 10 reais, mais ou menos, para os canais pequenos. Ou seja, se você botar, transformar reais em centavos, é mais ou menos 1 centavo por view. Ou seja, 1.000 views você ganha 10 reais. Ou seja, é muita coisa para você fazer, para receber pouca ajuda do YouTube. E no meu canal está longe de alcançar esses 1.000 inscritos e essas 4.000 horas assistidas para começar a receber ajuda. Então eu peço essa ajuda de vocês. E aí vocês assistem, dão seu like e tudo mais, isso vai ajudar o canal a crescer. E aí eu começar a ganhar alguma ajuda, né? Porque eu já gastei, me dediquei muito tempo para fazer esses vídeos. E gastei já um bom dinheiro com o canal e até agora retorno que é bom nada e vai demorar. Mas então vamos lá começar essa nossa partida aqui, essa nossa gameplay. Vamos lá. Aqui eu estou entrando, tem dois terrenos. Então dois terrenos para o meu Monoid Grant é suficiente. Eu vou equipar a mão. Eu tenho um Needle Drop, Lava Spike, eu tenho um Incinerate, eu tenho uma Seering Blade, eu tenho uma Firebrand Archer. Tá boa a mão. Tá muito boa para começar. Ele começou me dando um Chain Light, né? Esse Chain Light, eu acho que eu cometi uma pequena falha quando eu comentei ele na minha... No meu Deck Tech. Ele faz uma cadeia de raios. Ou seja, você pode... A pessoa, o adversário pode copiar e dar um Chain Light na pessoa também. A pessoa leva um Chain Light e dá um Chain Light nele, se você te pagar as duas manos vermelhas. É isso que eu entendi em outro local que eu vi. Então eu dei um Live Spike nele, dei 3 de dano também, tá empatado de 17 a 17. Ele tá virando aí os dois terrenos, gerando duas manos vermelhas. Entrando com um Tremor, que eu acho que também tem no meu Deck. Vocês estão vendo como os Decks são muito similares, né? Aqui é mais assim, quem tiver mais sorte, ganha. Quem tiver mais azar, perde. Aí eu vou dar aí um Seering Blade. Porque o Seering Blade só pode ser usado contra o oponente e contra uma criatura ao mesmo tempo. Se não tiver uma criatura, não pode ser usado. Foi bom porque eu limpei o campo. E ainda dei 3 de dano nele, né? E ele não conseguiu dar nenhum dano de mim nesse turno. Exatamente porque ele entrou só com o Thermal Mist. Ficou sem me dar dano. Eu acabei dando dano nele e ainda matando o Thermal Mist. Então vai lá e de novo gerou mais duas manos. Agora ele tá entrando com Curse of the Peace of Heart. Pra me dar um de dano na minha fase de manutenção, né? Na minha fase de manutenção. Ele entrou com a Formal Garden Cave. Aí levei mais um de dano. Fui pra 16. Agora eu vou entrar com a minha Firebrand Archer. Que é a lógica ideal nesse caso. Porque ela vai dar um de dano pra cada mágica instantânea. Cada feitiço que eu entrar em campo. Ela vai dar mais um de dano. Isso se ele não me der um raio, né? E matar a minha Firebrand Archer. Vamos lá ver o que ele vai fazer. Tá pensando, tá pensando. O tempo dele tá passando. E ele não está jogando. Tá lento esse cara. Às vezes a gente joga com o pessoal que é iniciante. E o cara demora muito tempo. Eu também demorava quando eu era iniciante, né? Principalmente quando eu não conheci o meu deck. Eu não conheci o meu adversário. Mas não é esse caso, né? Olha aí, ó. Eu vou dar um Lava Spike. Vou causar um de dano com a Firebrand Archer. A habilidade dela. E mais três com o Lava Spike. Ele vai então a 13, né? Ué, dez. Dez. Aí eu dou um Needle Drop pra completar. Dou mais um de dano. Mais um de dano da Firebrand Archer. Então dois de dano. E ainda compro uma carta. Ele vai ficar com oito. Comprei uma carta. Comprei mais uma montanha. Perfeito pro próximo turno da gente. Já posso entrar nesse turno já. Eu vou dar um Hitch Bolt com Suspende. Pra dar mais três de dano no início do meu próximo turno. No caso não são três de dano. Porque tem a Firebrand Archer. Posso dar mais um ataque. Dou mais dois de dano nele. O jogo... Esse game já tá ganho, né? Isso aí não tem dúvida. Porque no próximo turno agora. Se ele não desistir. Vamos ver se ele desiste. Ele não desistiu. Mas no próximo turno. Eu dou um Incinerate. Aí vou causar quatro de dano. Com a ajuda da Firebrand Archer. Dou mais um Needle Drop. Causo mais dois de dano. Só aí já seriam seis, né? E eu ainda posso dar o Fire Blast. Se eu quiser. Mas se eu precisar. Se eu nem vou precisar. Ele vai morrer antes disso. Esse turno já tá ganho. Ele viu que não tinha mais o que fazer. Que já tava pra perder mesmo. Vamos pro nosso Firebird. Não tem muito o que fazer, não. Não tem muito o que trocar aqui, não. Pelo menos eu não tenho cartas. Que valha a pena trocar. Porque, por exemplo, o Pyro Blast aqui. Ele só serve contra. É... Mágicas. E feitiços. E criaturas azuis. Não serve pra. Parar. É... Mágicas. Feitiços. Criaturas. É... Na cor vermelha, né? Então eu não troquei nada. Mantido. Vamos ver de novo. Mão boa. Três terrenos. Ótimo. Aí é só equipar mesmo. Tem um Lightning Bolt. Tem um Chain Lightning. Tem um Firebrand Art. De novo. Tem um City Blazer. Excelente mão. Ele entra com um Firebrand Art. E ele começou de novo. Vocês veem que ele tá... Nas dois turnos ele começou. Normalmente é uma grande vantagem pro Mono Red Burn começar. Porque ele já começa dando o dono em você. A tendência é que ele ganhe de você. Mais um. Mais uma montanha entrou, né? Vou dar um Chain Light nele. Causar 3 de gana. Próximo turno. Eu já tenho a Firebrand Art pra entrar, né? Ele tava zicado, na realidade, naquele primeiro turno. Porque se ele tivesse um raio, ele poderia ter me dado um raio. Poderia ter me dado um Incinerate. E ter matado logo a minha Firebrand Art. Eu não sei se ele achou que não precisava, que era melhor dar em mim, né? Eu não sei como era a mão dele. Mas muito estranho. Ele poderia ter eliminado a minha Firebrand Art e tinha sido melhor pra ele. Mas ele não fez isso. Mas ficou fácil pra mim. Tá entrando de novo com o Tremal Christ. Olha aí como tá aparecendo aquele começo. Agora eu vou entrar, claro, obviamente, com a City Blazer. Porque eu entro com a Montanha. E vocês se lembram, né? Que a City Blazer, ela tem essa habilidade baseada no Landfall. Tem que entrar primeiro com a Montanha. Depois que entra com a Montanha, você dá a City Blazer. No adversário e na criatura, ele vai causar 3 de dano. Ao invés de apenas 1. Se não tivesse entrado no terreno, City Blazer só causaria 1 na criatura e 1 no oponente. Mas como entrou no terreno antes, aí ela causa 3. Por isso que às vezes eu prefiro guardar. De novo, ele entrou com um Curse of the Peace of Heart. Muito parecido com o começo do primeiro game, né? Agora passa pra mim de novo. De novo, no terceiro turno, eu vou entrar com a minha Fire e Plane de Archer. E levei também 1 de dano. Do Curse of the Peace of Heart. E 3 de Archer. Concentrei com a minha Fire e Plane de Archer. Vamos atacar no quarto turno. A diferença dessa partida pra aquela outra é porque eu tava cheio de feitiço, né? Agora, se vocês olharem, eu tô com 3 terrenos em campo, no campo e mais 3 na mão. Ele agora descontou, né? Tinha um City Blazer também. Matou a minha Fire e Plane de Archer. Eu levei o troco. Mais 1 de dano. Agora a gente tá empatado, mas eu tenho 1 Lava Spike. E tenho 1 Lightning Bolt. Vou poder causar 6 de dano a ele. 3 do Lava Spike, mais 3 do Lightning Bolt. Não deixa de tá bom pra mim porque eu tô na frente dele. Ele tá meio indicado de terreno, né? Ele só tem 2 terrenos. Eu já tô com 4, ainda tem mais esses 2 aí. Se entrar um Fire e Plash, eu posso usar o Fire e Plash pra que ficar 2 montanhas sem problema, né? Porque eu tô com muita montanha aí. Não tem problema, eu vou sacrificar esses 2 terrenos. Vamos ver o que ele vai fazer. Como ele tá dedicado de terreno, tá complicado a vida dele, né? No máximo ele vai poder... E ele desistiu. E pessoal, é isso aí. Então, como ele desistiu, quem gostou, como eu falei, por favor, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, deixa o seu like e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos...